e você já experimentou a combinação de alecrim com cravo da índia eu já confesso para vocês que eu simplesmente amo esse chá não somente pelo seu sabor que é maravilhoso mas também pelos incríveis benefícios que essa combinação oferece para nossa saúde e eu vou prepará-lo aqui neste vídeo com vocês Olá amigos estou muito feliz em estar aqui novamente com todos vocês um dos principais motivos desse chá ser um dos meus preferidos aqui em casa é o fato de que ele atua de forma positiva em todo o nosso sistema nervoso favorecendo a produção de neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso bem-estar sendo capaz de relaxar os nossos nervos e acalmar os músculos e ainda contribuindo para combater o estresse a ansiedade e o cansaço mental além de ser excelente para estimular o cérebro e a memória mas esta combinação também oferece muitos outros benefícios essa combinação de alecrim com cravo da índia possui propriedades que contribuem para aumentar o nosso sistema imunológico que além de nos proteger de doenças também auxilia no tratamento da gripe tosse e resfriado além de ser muito bom também para ajudar em crises de asma por exemplo este chá também é muito bom para ajudar na dieta e contribuir com a perda de peso já que ele é um excelente diurético natural ajudando no combate ao inchaço corporal e combatendo a retenção de líquidos e ele ainda contribui com a queima de gorduras possuindo um bom efeito termogênico esses já são benefícios maravilhosos e que já merecem aquele joinha não é mesmo então para eu saber que você está gostando já deixa o seu joinha nesse vídeo e um emoji de coração aqui nos comentários combinado e ainda tem mais esta combinação também possui excelentes as propriedades anti-inflamatórias que atuam para aliviar a dor e o inchaço se tornando muito eficaz para ajudar em casos de dores no joelho dores musculares e dores de cabeça por exemplo e além de ser ótimo para a saúde dos nossos rins e contribuir com a melhora da nossa circulação sanguínea sendo assim de grande utilidade para quem sofre com problemas circulatórios e ainda ajuda com a melhora da digestão ajudando a combater a azia e os gases e esta combinação também é rica em propriedades antissépticas antibióticas e antiparasitárias que podem ajudar em casos de infecções vermes e diarreias por exemplo e esse chá se usado como bochechos ele pode ser muito eficaz para combater as aftas estomatites e gengivites viram quantas maravilhas essa combinação oferece aproveita e já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares pois assim todos irão conhecer essa incrível combinação e também poderão usufruir dos seus excelentes benefícios e ele é muito fácil de preparar é só você colocar 250 ml de água em uma panela e levar ao fogo para ferver quando a água começar a ferver desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa das folhas secas do alecrim e adicione também três cravinhos da índia se quiser pode usar as folhas frescas do alecrim também tá bom é só usar uma colher de chá no lugar agora tampe a panela e deixe tudo em infusão por 15 minutos após esse tempo é só coar o chá e beber assim que estiver morno não adoce o chá tá bom beba duas xícaras desse chá no dia pode ser uma xícara logo após o almoço e a outra logo após o seu jantar por exemplo os resultados são incríveis e esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero de coração que ele possa ser útil para você e te ajudar de alguma forma agradeço demais pela sua companhia e se você é novo por aqui então eu te convido para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e ficar sempre em dia com as dicas e informações que compartilhamos aqui com todos todos vocês um forte abraço e já estou te esperando em nosso próximo vídeo até mais